E aí, Wicca Plays! Aqui quem fala é o Wicca! E hoje, vim passar a notícia pra vocês, claro que vai ter essa nova atualização no dia 13 da Erebe, postou lá no Twitter dele essa nova atualização e claro que estamos todos ansiosos porque vai vir com certeza aí o mundo do Black Clover, é isso aí pessoal! Eu ainda estou, ó, vou mostrar pra vocês no My Hero Academia, como vocês podem ver, eu comecei recentemente, mas eu estou gostando muito do jogo e estou trazendo aí pra vocês e também consegui meu primeiro Mythical no evento do Halloween e no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu consegui e como eu vou conseguir outros, beleza pessoal? Então, vamos lá, sem enrolação, que esse vídeo aqui é pra passar os 12 códigos pra vocês que eu consegui aí pegar e esses 12 códigos que vai expirar no dia 13, não vai ter mais, então já vou passar pra vocês e vocês agora pegam a pipoquinha aí, o suquinho, a Coca-Cola e vamos lá, hein? Bom, pra quem não sabe, pra quem não sabe, pra vocês tem que vir aqui nessa aba e clicar nesse símbolo aqui da Twitter, vamos lá, pode ser que alguma já tenha pegado, mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês, beleza? Beleza, ó, o primeiro código é esse, ó, nice, 300k, ó, já peguei ali, ó, look e dinheiro, próximo código, new, sully, 750k, beleza? Beleza, esse eu também não sei o que que é, quem souber já escreve aí nos comentários, próximo código, sub2numerous, que é aquele YouTube lá bem famoso, tá bom, galera? Subnumerous, certo? Olha lá, tô ganhando todos aí pra vocês verem que não é nada de mentira, hein? Sub2, próximo, sub2, foxpanda. Beleza, beleza? Já vamos para o próximo código agora, opa, olha a grana, olha a grana, sub2, codenex. Vamos esperar essas moedas para a gente cair? Ó, sub2, codenex. Sub2, codenex. Opa, vamos lá, sub2. Sub2, codenex. VR, VR, VR. Tô fazendo tudo muito rápido pra não ter enrolação, galera, tem que ser um vídeo rápido aí que vocês consigam assistir de boa. Vamos para o próximo código. Sai, 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 cliques, sai, cliques, acho que é isso aí, galera, ó. Opa, tá vendo? Ah, eu tenho que seguir ele no Twitter ainda, galera, esse daqui pra ativar, então, ó. Ah, eu ganhei mesmo assim. Ah, então tá bom. Mas tem que se mostrar que tinha que seguir ele no Twitter, mas vocês viram que eu ganhei, então vamos lá. Vamos lá, bronze, bronze, piercing. Opa, deixa eu arrumar aqui. Bronze, piercing. Acho que aqui tem que ter um underline. Vamos lá, bronze, piercing, underline. Não? Vamos lá, galera. Mil menos depois. Bronze, piercing. Cadê o underline, meu Deus? Aqui, galera. Perdoa a demora, viu? Bronze, piercing, underline. Aí, ó. Tem que seguir também, ó. Mas já vai mostrar que eu ganhei, ó. Beleza? Agora, real da EREB. Real, que é um dos criadores, né, do conteúdo. Real da EREB. Real da EREB. Acho que esse eu já peguei. Real da EREB. Esse aqui não foi, pessoal. Quem soubesse daqui, quem lembrar dele aí, ó. Já manda aí pra nós, esse não deu certo. Gold, 500k. Esse daqui é do evento do Halloween. Eu já peguei. Se entrar de novo, então quer dizer que você pode pegar novamente, ó. Tá vendo? Já peguei esse daqui, que é do evento do Halloween. Agora, Spook Island. Spook Island. Spook Island. também já peguei esse. Agora eu vou pra o último código aqui. 200. Mil. Mil. Crazy. Aê, galera. Olha o trevo de ouro, velho. Isso aqui é muito bom. Pra tá aqui, ó. Summonando. Eu já vou até terminar o vídeo por aqui. Que eu já vou começar a sumonar. Que eu tenho certeza que vai vir meu mythical aí, piccolo. Já vou aproveitar esses... Esses drops aí, beleza? Galera, quem viu o vídeo até aqui, muito obrigado. Quem não viu, não vai ver agradecendo, mas muito obrigado também. Se inscreve no meu canal pra dar força, porque isso tá ajudando muito o apoio de vocês. Tá bom? Eu tô muito feliz. E já vai comentando aí, se você tá animado aí pra ver o Black Clover aqui no jogo. Porque eu tô muito animado. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí por esperar até aqui. Tamo junto. Se quer mais ideias de vídeos, manda aí pra mim. Se você está com alguma dúvida, pode mandar. Que mesmo sendo iniciante, eu vou mostrar pra vocês, beleza? É isso aí, galera. Tamo junto. Vou sumonar agora, hein? Vou mandar pra vocês no próximo vídeo aí, meu mythical, hein? O piccolo. Valeu! Tchau.